Amanhã vem cedo Vou deixar o pago Pra seguir o rumo que a vida me deu Vou com a esperança de paz e regraço E com a proteção das santas e de Deus Deixo um saludo pros velhos canteiros Na estância de um lado onde me criei Parceiros de fato Pra qualquer mar Oh, meios do barril De fibra e de rei Pra esses pompados Que encontrei na estrada Tocando o violão Deixo um tema nos voelhos Pra falar por mim Oh, meios do barril Vou deixar saudades Do som e do vento Também vou levantar Do peito meu E se desta feita Me fizer lembrança Parto com a certeza Que aqui fiz amigo Que aqui fiz amigo É uma nova vida Difícil e ajudada Mas tenho no peito Mas tenho no peito Razões pra partir E vou estribar E vou estribar Dos buenos conselhos Que aprendi um dia A ir a curir Vou levar comigo Antigos retratos Que guardam amigos Da minha mocidade Pra quando então Me sentir sozinho Eu consiga se matar A saudade Sei que ainda Há coisas que tenho A dizer Mas fui pealado Pelas lágrimas puras Do meu coração Vou deixar saudades No som e do vento Também vou levar As no peito meu E se nesta feita Me fizer lembrança Parto com a certeza Parto com a certeza Que aqui fiz amigo Que aqui fiz amigo A manhã vencer A manhã vencer A manhã vencer